Em Gênesis 44, nós vemos que José vai finalmente se revelar a seus irmãos, mas não sem fazer um drama antes. José faz ali uma armação para que Benjamin fique, e isso causa uma comoção tão grande nos seus irmãos e nele, que ele acaba dizendo, eu sou José. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque com certeza as lições deste reencontro, de como nós precisamos ter um coração perdoador, vão edificar a sua vida. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações, e não esqueça de deixar aquele likezão, que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde, lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 1 está escrito, José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Encha as bagagens destes homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. José faz aqui uma armação para que Benjamin não volte a Canaã, a terra de seu pai. É uma forma, eu acredito, de José manter sua família por perto, visto que Benjamin era o seu irmão mais querido. Foi o que ele fez. Certo, errado, enfim. É a forma que José tem de garantir uma parte do que lhe restou do passado ali perto. Mas isso gera uma comoção muito grande. Versículo 3 O que nós vemos aqui? Há situações na vida que tiram toda a nossa força. Esses homens estavam tão humilhados já, esses homens já estavam tão cansados, tão desgastados. Eles erraram com José? Sim, com certeza. O que eles fizeram com José, como eu disse no vídeo que eu gravei, lá no capítulo 37 de Gênesis, se você não assistiu, assista, nada do comportamento de José justificava o desejo que eles tiveram de matá-lo e depois de vendê-lo como escravo. Mas aqui José está meio que pagando com a mesma moeda. Quanta humilhação, quanto desgaste. Dar àqueles homens a sensação de ter que descumprir a palavra dita a seu pai Jacó, como eles suportariam isso e eles não tinham mais energia. Eles voltam e se lançam aos pés de José, eles se lançam ao chão perante eles, eles estão sem força. Há muitas situações na nossa vida que tiram todas as nossas forças, tiram todas as nossas energias. Nós lutamos, nós cremos, nós nos esforçamos, mas há algumas delas que nós realmente não temos mais força para continuar. Somente a graça do nosso Deus para nos ajudar com tudo. Versículo 17. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Ou seja, Benjamin fica. A armação de José era para que Benjamin ficasse ali com ele. Para que Benjamin ficasse no Egito. Nós vimos que durante o banquete, a porção de Benjamin era cinco vezes maior que a dos seus irmãos. Ou seja, José amava Benjamin. E eu imagino, como irmão mais velho de Benjamin, ele deve ter sonhado, imaginado, que se esse menino ficar aqui, o futuro dele vai ser glorioso. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar do filho da minha mãe, do meu irmão. Talvez nessa intenção, nesse intuito, José tenha armado tudo para que Benjamin ficasse. Mas no versículo 18, Judá vai falar e ele diz. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo, Por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a este e seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. E seu pai o ama muito. Doutras palavras, o que Judá está dizendo, a nossa história é de muita luta. Nós prometemos ao nosso pai que esse menino voltaria conosco. Eu sei que é um grande atrevimento, disse Judá, ao governador do Egito, que ele não sabia que era seu irmão. Eu sei que é muito atrevimento, mas nós prometemos, por favor, não faça isso. Por favor, não nos faça viver isso de novo. Não nos faça causar essa grande dor ao nosso pai. O irmão dele já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. E seu pai o ama muito. Judá estava humilhado. Quantas voltas a vida dá? Há pessoas que estão tão soberbas hoje, mas a vida dá muitas voltas, e depois elas estão tão humilhadas. Quão soberbo, Judá agiu, com José jogando o alim no poço, dizendo, ah, vamos vender ele, que ele não vale nada. Mas agora nós vemos Judá diante de José prostrado, implorando pela vida do seu irmão. O Senhor Deus, ele age. O Senhor Deus, ele trabalha em todos os aspectos. Mas aqui nós vemos José tendo de lidar agora com a humilhação dos seus irmãos e com o desejo de cuidar de Benjamin. Versículo 30 Judá não queria fazer aquilo de novo. Ele já havia feito uma vez. Ele mesmo havia sido o mentor, o idealizador do plano. Vamos vendê-lo como escravo e dizer que ele está morto. E Judá e seus irmãos viram quanta dor, quanta tristeza isso causou a seu pai Jacó e como ele os tratava mal por isso. E que Benjamin era a parte da vida que mantinha Jacó com alguma esperança, com algum prazer de viver. Voltar para Canaã sem Benjamin era o atestado de óbito de Jacó. E ele disse, por favor, não nos faça viver isso de novo. Versículo 32 Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai dizendo-lhe se eu não o trouxer de volta suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Judá está dizendo, olha, eu já cometi esse erro antes. No passado eu cometi esse erro, mas eu não quero cometer de novo. Que Deus nos ajude a ser assim. No sentido de, ao errar, olhar para o nosso erro no passado e não querer repeti-lo no futuro. Versículo 33 Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como o escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Eu não quero errar de novo. Eu já fiz isso. Se o senhor quer um escravo, por favor, fique com a minha vida. Eu fico no lugar dele. Veja que é um exemplo de redenção. Veja que é um exemplo de substituição. Quem era Judá? Quem eram eles? Eles mudaram. O tempo, os erros, o trabalhar de Deus fez com que eles mudassem. Eles estão de novo. Eles não têm forças para lidar com essa situação com o fato de voltar para seu pai sem levar Benjamin consigo. Judá nos mostra como devemos agir, como devemos nos comportar diante das muitas situações da vida. Como eu já disse, nós vamos cometer muitos erros. Mas nós nem precisamos repeti-los, nem precisamos continuar agindo da mesma forma. O agir de Deus na nossa vida pretende mudar nosso caráter, mudar nosso comportamento, mudar nossas escolhas, nos transformar para melhor de forma que eu e você venhamos a dar frutos dignos de arrependimento. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.